Cara, esse vídeo foi postado dizendo que foi gravado em Saquarema, no Rio de Janeiro E as pessoas ficaram super assustadas porque o tubarão apareceu nessa praia E por mais que não seja comum aparecerem tubarões nessa praia, é super possível Porque ela tem contato direto com o mar aberto E já que você não tem muros e é a casa desses caras É perfeitamente possível que um dia fosse aparecer um tubarão ali E bom, é perigoso sim se aproximar de um animal desses Mas lembrando aqui que esses caras não nos veem como presas Praticamente todo ataque de tubarão a pessoas ocorre quando esses caras aqui nos confundem com os animais que eles comem E aí quando eles percebem que nós não somos esses animais, eles desistem e vão embora imediatamente Esse aqui provavelmente ou era um tubarão cabeça chata ou era um tubarão tigre Que são os mais comuns no litoral brasileiro E lembrando aqui que nós matamos cerca de 70 milhões de tubarões por ano, cara Enquanto isso, morrem de 5 a 15 pessoas por ano por ataque desses caras aqui Agora com base nesses dados, me diz aí, quem é o verdadeiro vilão da história?